Estar em Aparecida é estar na casa da mãe. Estar em Aparecida é uma alegria imensa a gente vir aqui sentir a presença de Deus numa celebração, numa missa e também passear pela cidade com muita segurança, com muita alegria e muito amor. É um ato de fé que a gente vem aqui Aparecida mostrar todo esse movimento de devotos que sempre estão aqui com muito amor, com muita paz, pessoas de cabeças boas, com pensamento puro, só pensando em Deus e Nossa Senhora. Com muita alegria, eu também mando vídeo para todos aqueles que não conhecem a casa da mãe que não conhece Aparecida, não conhece a passarela, não conhece os pontos turísticos de Aparecida, não conhece a história de Aparecida. A história de Aparecida começou por três pescadores no rio Paraíba, João Alves, Felipe Pedroso e Domingo Garcia. Através da pescaria, eles encontraram o corpo de Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora em dois pedaços. Daí, diante, só milagre na região foi acontecendo cada vez mais. Hoje, vocês veem tudo isso que vocês veem aqui com sua fé visitar o Santo Ar Nacional, foi através desses três pescadores amáveis, com sua fé, que chegou, chegamos até aqui hoje. Podemos mostrar para vocês a passarela, o Ponto Turístico de Aparecida, a cidade de Romero, Moro Cruzeiro, você pode visitar, andar de pontinho, né, Santo Ar Nacional e na Basílica Velha, através da fé daqueles três pescadores. Com muito orgulho, eu tenho fé em Nossa Senhora e tenho fé também que a cidade de Aparecida sempre vai estar desse jeito, com muitas pessoas até de joelhos andando pela passarela. Isto é fé, isto é amor, isto eu mostro para vocês. A gente gosta mesmo de mostrar as coisas boas, as coisas que a fé, que a gente busca na fé e a gente vem aqui pagar promessa. Muitos devotos vêm até Aparecida, atravessam a passarela de joelhos. Isto é um ato de amor, isto é um ato de compreensão que a gente tem. De, com certeza, a fé da gente leva a gente a muitos lugares, a imaginação da gente, né, a gente se sente muito feliz e realizado. Até de joelho a gente anda em Aparecida do Norte. Eu amo essa cidade, eu amo Nossa Senhora, eu amo esse povo que vende aqui, esses devotos queridos, os Romeiros que vêm até Aparecida, que traz muito benefício a essa cidade que depende de vocês. Seja abençoado por Nossa Senhora, seja abençoado por Nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja sempre em seus corações. Viva Nossa Senhora, viva Jesus Cristo, não perca sua fé em Nossa Senhora, não perca sua fé em Jesus Cristo, seja católico de verdade, que Deus esteja sempre contigo. Aparecida, a cidade do amor, Aparecida, a cidade que a gente encontra, a paz. Isso eu gosto de mostrar para vocês as coisas, as belezas de Aparecida do Norte. Estamos aqui, né, com muita alegria, e ali está o Santuário Nacional. Venha assistir uma missa, uma celebração aqui no Santuário Nacional e seja feliz. Venha visitar Aparecida. Venha para cá, venha para cá, que você vai gostar. Venha andar na Feira Livre, conhecer os pontos turísticos, conhecer a cidade, a rapaziada que a velha. Não perca. Faça que nem assim os nossos irmãos que vêm aqui em Aparecida. e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui. Fique com Deus. Tchau, fui.